Cristo já nos preparou, o manjar que nos comprou, e agora nos convida a cear. Ó celeste alma na, que de graça Deus te dá, vem faminto a tua alma saciar. Vem será, o mestre chama, vem será, mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pós multiplicou, água em vinho transformou, vem faminto a Jesus, vem será. Eis discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao zornar a praia então, vem o fogo deste pão, e Jesus que os convida a cear vir. Vem será, o mestre chama, vem será, mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pós multiplicou, água em vinho transformou, vem faminto a Jesus, vem será. Quem as dentro se achar, vem a Cristo sem tardar, pois o vinho sem mistura ele dá. E também dá vida ao pão, que nos traz consolação, eis que tudo preparado já está. Vem será, vem será, vem será, mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pós multiplicou, água em vinho transformou, vem faminto a Jesus, vem será. Breve Cristo vai descer, e a noite vai receber, seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Quem a fome suportou, vem será, vem será, vem será, vem será, o mestre chama, vem será. Mesmo hoje tu te podes saciar, mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pós multiplicou, água em vinho transformou, vem faminto a Jesus, vem será. Aleluia Jesus.